Oi, pessoal. Mediante essa chatice de política hoje, sei lá, o povo aqui no bairro soltando fogos deveria comemorar, sim, a entrada desse novo presidente aí, que Deus que ajude, que consiga fazer alguma coisa para o povo brasileiro, né? Mas, para comemorar, não precisa soltar fogos para deixar os cães assustados, doentes. Comemora de uma outra forma. Acho que não deveria soltar fogos em data nenhuma, né? Deveria pensar nos cães também, não só na alegria do povo brasileiro, dos seres humanos. Pensa também nos cães. Eles não precisam comemorar com fogos. Comemora de um outro estilo. Deixa os fogos para lá para que os cães fiquem em paz e não fiquem assustados e nem doentes. Bem, mas é... Deixando a política para lá e falando um pouquinho da música. Agora, pouco eu estava aqui, em casa, mexendo numa coisa, mexendo noutra, mexendo em lembranças. Mas, sei lá, com uma tristeza, uma solidão, nem eu sei mais. Depois que minha mãezinha faleceu, eu não consegui tocar mais. Eu acho que eu não consigo tocar mais. Eu acho que eu não tenho mais dom para tocar, sei lá. Eu não tenho vontade. É uma coisa muito chata. Só que, agora há pouco, me deu uma vontade, uma sensação tão grande de tocar, que eu fui até o teclado assim e olhei para ele e falei assim, poxa, minha mãezinha não ia gostar assim que eu abandonasse um dom, assim, tudo que eu sempre mais gostei na vida. Desde que eu me conheço por gente... Por gente não, né? Desde que eu... Ah, sei lá, deve ser também. Eu sempre gostei da música, assim, piano, um ídolo, o Steve Wonder. E eu sempre, com a deficiência visual, tudo, eu sempre lutei para tocar. E, através de uma tristeza, assim, tão grande, que foi a perda da minha mãe, que não entra, eu não me conformo, eu não me vejo sem minha mãe. Eu não me vejo seguindo em frente sem minha mãe. Mas, sei lá, eu acho que foi minha mãezinha que tocou meu coração, assim, de repente, para que eu viesse até o teclado e tentasse tocar alguma coisa. E a música que me veio em mente, assim, foi Vibrações de Amor. Eu tentei tocar, não ficou perfeita, não ficou bem, assim, mas, com todo carinho, para minha mãezinha Geralda, que eu vou amar eternamente. E a música que me veio em mente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL